Muitos se empenharam, realizaram e contribuíram, mas nós temos diante de nós uma experiência realmente retumbante, que marcou profundamente o trabalho da difusão da doutrina espírita e também mais ainda o trabalho da renovação da própria sociedade. Sem dúvida foi o trabalho de Francisco Cândido Xavier. A obra da codificação encontrou nesse medianeiro, nesse médium, que trabalhou a mediunidade no seu sentido mais abrangente e sempre colocou na prática mediúnica a prática da caridade no seu sentido mais profundo, sempre voltada a beneficiar o próprio semelhante. Francisco Cândido Xavier colocou nesta ação uma base fundamental que deixa para nós um exemplo realmente muito marcante. Nós observamos através da sua ação, seja na atividade mediúnica propriamente dita, seja no trabalho de atendimento e assistência a todos aqueles que eu buscavam em busca de orientação, esse esclarecimento fundamental que propicia a todos nós uma compreensão mais ampla da própria doutrina espírita, uma orientação segura também para colocá-la em prática. A obra de André Luiz, especialmente, ao relatar para nós como os espíritos se movimentam e como é que eles olham as atividades da mediunidade, as atividades humanas, criou condições para que compreendesse muito melhor a própria obra da codificação. E mais do que isso, procurou mostrar que qualquer gesto, qualquer atitude marcada pelo selo da doutrina espírita deve estar sempre marcada pelo selo da caridade, buscando o atendimento, a solução e o benefício de todos. Vamos aprender, inclusive, no exterior, que o trabalho de Chico Xavier foi muito mais abrangente do que nós, às vezes, aqui no Brasil pudéssemos compreender. Há algum tempo atrás, algum companheiro de um determinado país de fala francesa dizia realmente Kardec é fundamental, mas sem o conhecimento das obras do Chico, especialmente de André Luiz, é muito difícil colocar a doutrina espírita em prática. Nós, em princípio, achamos que poderia ser um certo exagero, mas participando de reuniões de espíritas de fala francofônica, de fala francesa, e que só conheciam as obras básicas, percebemos a dificuldade que eles demonstravam na aplicação prática direta da mediunidade, com a característica que nós fomos aprendendo no contato com a obra de Chico Xavier. Muitas vezes estavam preocupados em utilizar a mediunidade exclusivamente para tentar provar que o espírito existe, quando nós aprendemos de forma abundante, clara, cristalina e transparente, na obra de Chico Xavier, que a mediunidade, assim como todas as outras atividades espíritas, deve estar voltada ao trabalho de atender a necessidade do próximo, ajudar o nosso semelhante, seja encarnado ou seja desencarnado. Esse procedimento vem facilitando o processo de compreensão e ajudando outras partes a desenvolver um trabalho maior. A Federação Espírita Brasileira, assim como o Conselho Espírita Internacional, que a Federação integra, estão muito empenhados em fazer um amplo trabalho de difusão da doutrina espírita para o exterior, para outros países, já que a diferença existente entre o movimento espírita brasileiro e de outros países é realmente muito grande. Nós temos aqui milhões de seguidores ou simpatizantes da doutrina espírita, temos mais de 12 mil núcleos espíritas em plena atividade no Brasil, procurando sempre assentar a sua tarefa dentro dos princípios básicos que a doutrina nos oferece. Outros países, muitas vezes até destacados, têm grupos em número bem reduzido, algumas poucas centenas, alguns, um ou dois, e a maioria alcançando faixas de 60, 70 núcleos espíritas e lugares, muitos por sinal, muitos países, em que a doutrina espírita praticamente não chegou. Nós observamos assim o trabalho grandioso do mundo espiritual, que procurou concentrar aqui na terra do cruzeiro os valores básicos da compreensão do cristianismo na sua essência primitiva e também a compreensão básica dos valores da doutrina, que dão condições para que nós possamos realmente desenvolver um trabalho em benefício do nosso próximo, em condições bem mais abrangentes. Hoje, pois, trabalha-se bastante para traduzir livros de Kardec e especialmente de André Luiz e outras obras de Chico Xavier, em especial, no sentido de ajudar todo o movimento espírita de outros países a uma compreensão mais ampla. Somente há cerca de cinco anos, quatro anos aproximadamente, é que temos uma série de obras de Chico Xavier vertidas para o francês. E isso já começa a demonstrar alteração de valores e melhor compreensão, permitindo um desenvolvimento mais amplo das atividades dos nossos irmãos daquele país. Esta tarefa sentimos que é extremamente importante e hoje empenha-se realmente de forma bastante grande para possibilitar que não apenas o Brasil, mas o mundo, conheça as obras básicas de Kardec e entre em contato também com as obras de Francisco Cândido Xavier, que possibilitam a todos nós e a todos de lá também a possibilidade de conhecer melhor a doutrina espírita e colocá-la em prática no seu sentido mais profundo. Este é o empenho, queridos companheiros, que hoje se desenvolve no movimento espírita brasileiro, com a Federação Espírita Brasileira e de outras federações, que integram o Conselho Federativo Nacional, assim como outros irmãos de outras terras, que contam com a colaboração também de brasileiros no seu esforço de ampla divulgação.